A crise financeira parece não ter atingido as empresas do setor de tecnologia em Florianópolis. Com crescimento cada vez maior, muitas delas estão ampliando suas estruturas ou então migrando para municípios vizinhos à capital. Os empresários apontam que as principais questões que forçaram a migração são a falta de estrutura física, a especulação imobiliária em Florianópolis, além de uma política de atração de empresas criada em cidades da região metropolitana. O presidente da Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia, Rui Gonçalves, destaca que o setor tem apresentado uma média de crescimento de 20% ao ano e que ainda existem vagas de emprego. A crise, segundo ele, tem gerado oportunidades para as empresas do setor devido à necessidade de grandes conglomerados em cortar custos. As prefeituras têm demonstrado bastante interesse em atrair esse tipo de indústria, até porque é grande empregadora e, nesse momento de crise, não tem sofrido tanto, continua contratando, porque tecnologia é uma saída para as empresas da crise. As empresas tradicionais precisam investir em tecnologia para começarem a agilizar e melhorarem seus custos. E aí é uma grande oportunidade para as empresas de tecnologia. Um dos casos que ilustra o crescimento e a busca por novos espaços é a empresa que cria equipamentos para corte e gravação a laser. Com 40 funcionários dos setores de engenharia, produção e administrativo, o grupo vinha utilizando, inclusive, uma garagem para armazenar parte do seu equipamento. A solução encontrada foi adquirir um terreno de 1.500 metros quadrados na cidade de Ibiguaçu, com outras três empresas do setor. Propuseram um incentivo fiscal em termos de IPTU e de imposto sobre serviços. Nos ofereceram capacitar pessoal para trabalhar na empresa. Eles querem, naturalmente, alavancar o desenvolvimento município, querem oferecer alternativas de trabalho mais qualificadas para as pessoas que lá residem. Legenda Adriana Zanotto